E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. Vírio de hoje, ó, vamos falar sobre alguns peixes que caíram aí no esquecimento da galera, tá? Ó, vale lembrar que essa é a minha percepção, tá? Não quer dizer que na cidade de vocês, aí onde vocês moram, seja dessa forma, mas na minha percepção aqui no cenário do aquarismo do Rio de Janeiro é o que eu ando percebendo, tá? Mas vocês também podem interagir aí nos comentários, também falando aí um pouquinho quais peixes que na percepção de vocês, deu uma bela esquecida, o pessoal esqueceu, meio que toda vez que vocês vão até uma loja de aquarismo, vocês sempre veem o mesmo peixinho lá, esquecido, na bateria, o estúdio já tá até crescido já. Então vamos começar aí com o primeiro peixe da nossa lista, que é o beijador. Galera, o beijador, ele já foi uma febre há muitos anos atrás, né? Por exemplo, anos 90, anos 2000, início ali dos anos 2000, né? O beijador era uma febre, a galera pegava muito beijador, criava em aquários pequenos, grandes e sempre mantinha em cardumes, né? Era uma febre bem legal na época, até porque era um peixe bem diferente do habitual, né? É um peixe que eu considero que tá, sim, bem esquecido, a galera meio que jogou um pouquinho de lado, até porque tem outras opções atualmente, né? Então a gente até entende, de certa forma, que alguns peixes antigos no aquarismo vão ser um pouquinho deixados de lado, né? Tem a galera do saudosismo, que gosta ainda, nada contra, obviamente, até porque o beijador é um peixinho muito legal. Eu tenho um peixe desse no meu aquário Jumbo, inclusive, tá lindo, tá bem grandão e é um peixinho aí muito bacana pra vocês terem. E diga-se de passagem, hein, galera? Um excelente algueiro, hein? Número 2, Balachark. Galera, convenhamos, o Balachark é um peixe muito legal, muito maneiro, só que é um peixe Jumbo, né? E hoje em dia nós temos aí opções bem interessantes no aquarismo Jumbo, né? O próprio Oscar, que esse aí com certeza nunca vai cair no esquecimento. Nós temos o Severo, nós temos aí cascudo gigantesco, nós temos os Polipteros, nós temos aí uma gana muito grande de peixe Jumbo, né? Até porque muitos são nativos daqui. Então temos aí Tucunaré também, que a galera ama muito Tucunaré. Então o Balachark acaba entrando aí como uma opção bem mais, por assim dizer, conservadora, né? Pra galera do Jumbo da Paz, que não quer problema. Então a pessoa vai lá, pega um Balachark, dois, três, forma um cardume, que é o correto a se fazer, ter um carduminho. Então muita gente até desiste de ter o Balachark justamente por ter que montar um cardume deles. E isso acaba restringindo um pouco a escolha do aquarista na hora de pegar outros peixes que, na mente de muitos aquaristas, eu até entendo, é muito mais interessante pegar um Ciclídeo. Ciclídeo é inteligente pra caramba, interage em boa parte das vezes com o aquarista, tem uma personalidade mais explosiva, tem mais personalidade numa forma geral, né? Então acaba que o Balachark fica um pouco deixado de lado, mas continua sendo, sim, uma opção muito legal. Eu tinha Balachark aqui no meu Aquário Jumbo, não deu certo, os outros peixes foram crescendo, foram oprimindo um pouco os Balachark, então eu resolvi doar pra quem realmente fosse gostar de ter Balachark em Aquários Jumbo, tá? Então é isso aí, galera. Na minha opinião, o Balachark sumiu. Inclusive, eu não tenho visto nem mais direito em lojas de aquarismo. Talvez até os lojistas já tenham percebido que a galera não tá muito hypada, né, por assim dizer, nesse tipo de peixe, e sim em Ciclídeos de grande porte pra colocar aí dentro de Aquários Jumbo. Número 3, Quilodos. Pessoal, esse peixe, ele tem ali os seus momentos de brilhar, né? E outros de bem ofuscado por outros peixes. Mas o Quilodos, ele continua sendo um peixe muito interessante, tá? E sempre vai continuar, até porque não vai mudar. É claro que, hoje em dia, a gente tem uma quantidade gigantesca de peixes aí no aquarismo. Então, o Quilodos, por ser um peixe um pouquinho antigo no aquarismo, ele acaba ficando também de lado, entra naquele caso do beijador, né? Ele não é tão antigo assim, igual um beijador, mas ele acaba se tornando um peixe mais secundário, né, por assim dizer. Mas é um peixe muito interessante que, assim como o beijador que eu citei anteriormente, o Quilodos também, ele é um ótimo algueiro. Inclusive, ele é adaptado pra consumir algas, tá? Ele tem aquele formato dele inclinadinho, que foi uma evolução com o passar dos anos, pra justamente trabalhar em cima das algas. Então, é um ótimo algueiro, vale muito a pena investir em um peixe como esse, gosta de ficar sozinho ou em grupos. Geralmente, o mais recomendado é ser mantido em grupos aí de 3, 4, 5 indivíduos, tá bom? Então, vale a pena. Pena que ele anda sumido, né, até mesmo em lojas de aquarismo. Tem temporadas, assim como a Coridora Anã, ele aparece aí esporadicamente. E quando aparece, eu não vejo aquela procura tão grande assim desse peixe. Ao contrário da Coridora Anã, que quando aparece, some rapidinho das lojas, né? A galera vai logo adquirindo. Número 4, Tetra Fortuna. Outro peixe também que sumiu. Realmente, eu não vejo a galera consumindo muito esse peixe, né? Comprando. Ele apareceu um tempinho atrás, mas eu não vi aquela procura gigante, a galera falando do Tetra Fortuna. Tendo em vista também que é um Tetra que cresce, né, galera? Então, hoje em dia, nós temos aí uma tendência bem grande a aquários de pequeno porte, aquários nanos. Até porque muitos aquaristas, hoje em dia, moram em apartamento, em casas pequenas, que não dá pra ter um aquário grande. Então, o Tetra Fortuna, apesar de ser um Tetra, que é conhecido por serem peixes de pequeno porte, já o Fortuna, ele cresce um pouco mais, né? Ele vai a 6 centímetros, 7... Em alguns casos, pode até passar um pouquinho disso, dependendo muito do espécime, né? Mas, acaba sendo uma opção não muito viável pra aquários nanos. E ele também tem uma coloração que, às vezes, o aquarista não curte tanto. É aquele padrão de cor, né? De cor meio selvagem, um prata com pretinho ali. Ele é muito bonito em plantados. Nunca subestimem um Tetra Fortuna em um aquário adaptado pra ele. Um aquário plantado, um monte de plantas ali. Fica lindo. Só que é aquilo. Nós temos, hoje em dia, uma opção muito vasta, né? De Tetras. Temos aí o Tetra do Congo. Temos aí o próprio Neon, né? Que nunca sai de moda. O Neon tá sempre muito em alta. Temos aí o Tetralimão. Foguinho também, que é uma opção muito legal. Pequenininho, né? Tem o Tucano também, que é uma outra opção bem pequenininha pra aquários nanos. Então, devido a todos esses fatores, o Tetra Fortuna acaba meio que sendo esquecido, né? Jogado de lado, por assim dizer. Mas, continua sendo um peixe muito bacana, de cardume, tá, galera? Então, pra quem gosta aí das antigas, com certeza ainda vai curtir muito um Tetra Fortuna. Número 5, Curvicepse. É um ciclídeo anão, tá, galera? Que eu, pessoalmente, adoro esse peixe. É um dos meus ciclídeos anões favoritos. Só que eu não vejo uma procura muito grande por esse peixe, como era antigamente, tá? Esse peixe, galera, ele sumiu muito. Eu diria que posso estar errado, tá? Mas eu acredito que foi até por causa da quantidade gigante de Ramirezis que apareceram no mercado, né? Ramirez Electric Blue, Ramirez German Black, Koi também. Uma porção de Ramirezis. Então, isso acaba fazendo as pessoas terem mais interesses em peixes como o Ramirezis, né? Que, de fato, se a gente for analisar, não vamos ser hipócritas nem nada. Mas o Ramirezis é muito bonito, né? Principalmente o Electric Blue, o German Black, que chama atenção. Ele tem um destaque dentro do aquário. Não importa o aquário que seja. Esses tipos de Ramirezis vão ser a estrela do aquário. E o Curvicepse acaba sendo uma opção aí um pouco esquecida, né? Até porque também temos os apistogramas. Os apistogramas também é um cobiçado. Temos vários apistogramas. Temos o Cacatóide, o Agacize, um monte de apistogramas também. Então, são ciclídeos anões muito mais conhecidos, muito mais distribuídos aí e vendidos em lojas de aquarismo. Deixando aí os Curvicepse um pouco de lado, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like também para ajudar o amigo. Um forte abraço a todos e até a próxima.